Até poucas horas atrás, seis radicais aguardavam em uma dessas celas a tão sonhada liberdade. Nosso líder supremo, em um gesto de sincera boa vontade, ofereceu trocar os seis fanáticos por Benjamin Goodman, o líder desse pequeno grupo de terroristas perigosos que ameaça a paz mundial. Infelizmente, para essas seis pessoas, o prazo da troca expirou. E o seu líder, demonstrando toda a covardia, não apareceu. Diante do pouco caso dos próprios companheiros e da recusa a aceitarem a marca, que só tem espalhado o bem pelo planeta. Ricardo Montana não teve outra alternativa se não aplicar a pela capital aos foros além. Mentira! É mentira! É mentira! Nunca ouve essa proposta! Desliga isso, por favor. Me abraça, meu amor! Me abraça! Eu chego. Tem misericórdia. Ele é um monstro. A gente sabia disso. Meu filho, velho. Eu sou o garoto. Pelo menos a cabeça. Gente, talvez... Talvez Deus quisesse... Poupar eles de um sofrimento ainda maior. É. O mais importante é que eles não sucumbiram às tentações. Muitos que nós conhecemos aderiram à marca e ficaram sob o domínio de Satanás. Eles não. Os nossos amigos perseveraram até o fim. Firmes na fé. E agora estão ao lado do nosso Pai Eterno. Nosso Senhor Jesus. E Ricardo vai pagar o preço. A besta e os seus seguidores, lembrem-se disso. Lembrem-se de quem vencerá no final. Está escrito nas profecias. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos. Pide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O que é que está acontecendo aqui? Ricardo, o que está acontecendo com o seu rosto? O que é que está acontecendo com o seu rosto? Não, Jesus, não.